Salve, salve rolezeros! Salve! O rolê de hoje é pela capital da moda. Estamos aqui na Itália e vamos mostrar um pouquinho pra vocês de Milão. Como vocês podem ver, está muito frio, deve estar abaixo de 5 graus com certeza. Minimal gera 0 até 5. A gente está bem agasalhado. Estamos com as malas, estamos com o estilo porque vai ser uma passagem rápida por aqui. Mas vamos mostrar pra vocês os principais pontos turísticos. Aqui na nossa frente já está o castelo. A gente vai dar uma voltinha por dentro e mostrar um pouco mais. Já confesso que a gente não conseguiu dar uma estudada muito bem na história dele. Mas vocês vão ver ele realmente como ele é, 360. Poder olhar todos os cantinhos, tudo certinho. E vamos embora, vamos dar esse rolê. Aqui está rolando uma feirinha de Natal já, com bastante olhadinha. Como pode ver, uma olhadinha e volta. E partiu conhecer o castelo. Antes de mais nada, óbvio, que a gente vai comer, né? Os sanduíches aí, tudo sete, 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 sete. Olha aí, uma olhadinha. Amandinha pegou ali uma pizza. Mostra a pizza aí, Amanda. Pizza Zona, cinco euros. Bora comer e vamos continuar o rolê de barriga. Aqui, olha o placinto, debaixo dele. Ou melhor, na lateral dele. Na porta do Santo Espírito. Dá uma olhadinha em volta. Olha que massa. Realmente ele era bem fechado, bem fortificado. Ele, se olhar no mapa, é um quadradão. Ele é bem basicão assim. Mas bem reforçado, bem protegido pra época. Dá uma olhadinha ali dentro como é que é. Aqui a gente vê o escudo ali, ó. Aqui tá o escudo no teto também, ó. Da família, provavelmente. Aqui é o parque central dele. Olha que massa. Nossa. Nossa. Imagina isso aqui no campo medieval. Rolava de certo várias feirinhas aqui dentro. Vários negócios, né? Muito legal. Olha o tamanho da torre. Confesso que eu olhei no mapa e achei que ele era bem menor. Mas, olha o tamanho das torres. Eu não tinha visto que era uma torre tão grande. Olha só. Que coisa linda, cara. Imagina isso aqui no campo medieval. Bora comprar. Dá uma olhadinha aqui rapidinho, vê se dá pra enxergar. Aqui é o castelo, tá? Toda a fortificação dele. Aqui é o domo, que é bem na rua reta que a gente vai visitar depois. Que é a catedral hoje. Que é a catedral hoje. Mas, olha em volta aqui. Ele tinha fortificações, olha. Que faziam toda, toda, toda... E tem as portas, né? Cada porta tem um nome. A gente vai depois passar na porta de Veneza. Não sei se a gente coloca tudo aqui. Tem outra, tem uma outra volta menor. Provavelmente foi a primeira fortificação. Depois uma maior. E a cidade toda se construindo dentro das fortificações do castelo. 1573. 1573. Então, final da Idade Média. Quando realmente estavam precisando de fortificações. Agora, vamos dar... Tá quase que tudo aberto, parece. Vamos tentar ver o que a gente encontra aqui. A gente não tá com muito tempo, né? Mas, vamos ver se a gente encontra alguma coisa legal pra mostrar pra vocês. Antes de entrar aqui, dá uma olhadinha. Tradicional fosso do castelo. Isso aqui deve ser cheio d'água, né? Pra evitar as invasões. Aqui tem algumas instalações aí dentro. Aqui tem os escudos. E agora a gente vai entrar no pátio interno dele. Pra cá eram as acomodações, então ali no pátio deveria receber todas as pessoas. Aqui provavelmente só mais convidados, né? Ali deveria ser as partes do comércio, etc. Aqui já há a residência. Ainda mais protegida. Nossa, é muito doido, cara. Fica imaginando... A única coisa que passa na cabeça é ficar imaginando as pessoas com aquelas roupas medievais. Andando por aqui. Com as espadas, com aquelas armaduras. Muito massa. Aqui é o outro pátio do castelo. Ali à direita é onde a gente veio. Pra frente aqui a gente volta pro pátio principal. Pra esquerda ele tinha um jardim aqui. E pra trás tem um laguinho ali, uma espécie de piscina. E ali pra esquerda a gente vai pros fundos do castelo. A gente tem um bosque com várias outras obras. Lá no fundo tem um arco muito bonito. Não dá pra mim 360. Mas tem um arco também. As salas agora na maioria estão fechadas. A gente vai tentar ver se consegue entrar em alguma delas. Tem um museu aqui também. E... Mas basicamente era isso. Ele é essa parte grande aqui, quadrada. Que é as residências. O pátio à frente. Daí as muralhas e o resto tudo se perdeu no meio da cidade. Não tem como ver tudo daqui. Vamos ver o que a gente acha mais legal aqui pra vocês. Olha. Aqui algumas das construções que tinham ainda dentro do castelo. Parece ser um... Uma capela, uma enfermaria agora. Talvez era uma enfermaria, né? Aqui a gente vai saindo pro pátio de trás. O pátio é aberto. Então o fosso tem que ser maior ainda pra não ter perigo de imersão. Acho muito difícil. Olha a altura que aparece. Aqui atrás estamos numa feirinha. Tem um parque todo aqui pra trás. Lá no fundo tem um arco muito bonito. Mas a gente vai pro outro lado agora da cidade. E a gente vai em direção nas lojas lá. E depois passar na infraestação. A gente vai poder ir lá no arco. Mas ele parece muito o arco do triunfo. E muitos arcos que a gente vê por toda a Europa. Aqui dentro a gente já consegue ver, ó. Como eram as colunas antigamente por dentro. Tu vê que já é mais moderno por fora. Ele teve, certo, várias reformas. Os prédios aqui. Mas ainda tem algumas partes da estrutura anterior dele. Eu acho que pra lá vai ser de Tigget, né? Aqui é um dos museus. Esse é o museu mais focado no castelo. Mas tem vários outros museus. Tem o museu de Miquelangelo. Eu não sei se tem obras as nossas. Obras... Os levantes deles assim. Parece que tem livros, pesquisas. Coisas mais relacionadas a isso. Vamos... Eu queria mostrar mais uma sala interna mesmo. Pra ver como é que era por dentro. E agora a gente vai de volta pro pátio. Passar lá na frente. Ver se a gente consegue entrar em algum dos museus. Mas eu acho que todos eles vão ser pagos. Se a gente tá com muito pouco tempo, né? Então vai acabar que não vamos poder mostrar bem. Então aqui no meio do pátio central. Um pouquinho mais. A parte principal. Da saída dele. Essa aqui é a saída e entrada. A principal dele. A torre de entrada maior. Vou passar por baixo dela. Ver como é que ela é por dentro. E aí vamos encaminhando lá pro Dom. Dá uma olhadinha aqui. A literatura medieval. Bem padradona. Pra guerra mesmo. Olha esses portões. Olha esses originais ainda. E aqui é a frente do castelo. Tem uma fonte aqui a frente. Lá na frente tem uma alta estátua. A gente vai seguir aqui diante. Reto aqui do Aldomo. Vamos ver como é que é pra lá. E bora conhecer um pouquinho mais de Milão. E aqui tá ele mais uma vez. Giuseppe Garibaldi. Muito bem homenageado. A frente do castelo. Logo pertinho aqui do Domo. Nossa herói da Revolução Farroupilha. Também aqui em Milão. Dá pra ver que o cara era foda mesmo. E gostava de uma guerra né. Tava em todas. E continuamos as molê. Partiu manjinha? Partiu. Aqui a gente já consegue ver. As principais lojas. Um pouquinho mais de comércio. As principais ruas daqui. A arquitetura. Muito caprichado. Os prédios todos bem trabalhados. Dá uma olhadinha em volta aí. Telãozinho. Display moderno. Misturado aos prédios antigos. Peruano com uma lhama. Um pouco de tudo. Abre de Natal da Chanel. Montinho elétrico. Ao fundo lá tem o Domo. Uma das principais praças ou esquinas aqui também. Bastante movimento. Na praça a gente... Antes de chegar um pouco na Catedral. Ali na frente né. A gente já consegue ver vários prédios históricos. Medievais. As travessias. Tudo ao redor aqui já é bem antigo. Bem... Bem... Caprichado pra época. Quer dizer que é medieval mas... Trabalhado. Não acha de prédio né. É uma coisa mais simples né. Deve ser o final da Idade Média já. E agora sim a gente é chegando... Na Catedral de Milão. Famosíssimo. Estamos aqui então. Na praça. Na Catedral de Milão. A frente é ela. Uma das igrejas mais demoradas pra ser construída. Demorou mais de 600 anos pra ser construída. Aqui tem o arco Vitória Emanuele. Emanuele que foi o... Unificador da Itália. Que reunificou a Itália como um país. Vários prédios de volta. Todos eles históricos. Vamos dar mais uma olhadinha de perto nela. Uma das maiores catedrais. Olha só. E ela é muito profunda. Depois a gente vai passar na lateral ali. E eu fico um pouco mais. Só dá mais até ao sol da quadra. Toda feita em mármore. Com muitas artes. Estátuas, etc. Muito bonita mesmo. Logo aqui ao lado da Catedral. Tem esse arco. O arco do... Não é o arco. Na realidade é a galeria. Do Emanuele II. Ele também. Que é a figura mais importante aqui da Itália. Depois disso diz o Zé F. Garimbaldi. Mentira. Ele é mais importante. Dá uma olhadinha. O que que é... Os ornamentos. Desses prédios aqui. Olha essa cúpula que tem aqui no meio. Aqui. Agora sim. Aqui um pouco mais embaixo da cúpula dela. Dá uma olhadinha em volta. Não podia ser diferente. Numa esquina Gior. Giorgio Armani. Brada. Louis Vuitton. São... Só as principais marcas. Dá uma olhadinha na arquitetura. Lá em cima tem pinturas. Tem... Parece as pinturas neoclássicas. Um pouco menos rebuscadas que as barrocas. Não sou muito entendedor de arte. Sinceramente. Muito menos a história da arte. Mas... Tento passar aqui o que que eu vou vendo. Quer entender mais? Deixa os comentários aí. Vamos acrescentar nesse... Nesse vídeo. Fala pra nós qual que era a arquitetura da época. Que a gente vai aprendendo junto. E vai conhecendo o mundo junto. Agora sim. Daqui a gente vai seguir. Vamos ver se a gente passa numa rua aqui das lojas. Se a gente acha um casaco. Porque tá ficando frio. Nossa próxima parada vai ser na Suíça já. E partiu. Então galera. Aqui. Ao lado da Basílica. É pra ver um pouco mais dela. Eu vi que a câmera é grande. Na em cima. No estilo dela. Dá pra ver melhor as pontas lá. Ela tem algumas gargolas. Mesmo góticos. Os apreços góticos. E aqui embaixo a feirinha de Natal acontecendo. Aqui sim é uma feirinha de Natal. Toda temática. É a primeira que a gente vê. Realmente assim. Montada. Preparada. Aquela feira que a gente viu no início do vídeo. Provavelmente é uma feira normal. Essa aqui sim parece ser uma feirinha dona dessa época. Estão em frente a criar alguma das lojas também. Loja de grife. É por todo lado. Afinal estamos em Milão. E aqui a gente vai se despedindo do nosso rolê. Daquele jeito. Curtiu. Deixa o like. Nos ajuda a crescer o canal. Manda aí pro teu amigo que curte viajar. Que precisa conhecer Milão. E bora pro nosso próximo rolê que é na Suíça. Valeu!